Bora lá fazer a massa? Você vai precisar de farinha de trigo, leite, óleo, ovos e fermento. O fermento que pede é fermento em pó, mas eu usei esse uma vez e deu certo. Fermento biológico fresco, vou usar de novo um tabletinho desse. E queijo ralado, opcional, se não quiser não precisa de colocar, mas eu coloco um pouquinho. Eu vou usar pra medir dessa xícara aqui, que é uma xícara padrão que todo mundo tem. Você vai precisar de uma xícara e meia de leite. Meia xícara de óleo. Vai precisar de uma xícara de farinha de trigo. Vai grudar tudo aqui na xícara, porque a xícara tá molhada, o dia vai pegar do outro, né? Mas tudo bem. Uma xícara de farinha de trigo. E dois ovos. Dois ovos. Os ovos você vai fazer o quê? Aproveita que a xícara já tá suja mesmo, quebra o ovo aqui dentro. Viu que ele não tá estragado? Liquidificador. O outro ovo, lembrando que eu só tinha dois ovos. Se esses dois tivessem estragados, não ia ter a receita. Aí esse daqui pode estar ainda, hein? Vamos ver? Não está. Arrasei. Dois ovos. Queijo ralado. Agora vamos fazer aqui do liquidificador. O queijo ralado eu coloco em quantidade. Sem medida. Só coloco, ó. Queijo ralado. E por fim, eu coloco o fermento. Esse tablet, mas eu não coloco o tablet inteiro. Eu tiro um pedacinho assim, um lobisquinho de nada e jogo o resto. Não sei se faz diferença. Vamos colocar tudo? Não, não vamos não. Vai que dá errado. Da outra vez eu coloquei faltando um tantinho assim. Vamos lá. Agora eu vou botar aqui na coisa e bater. Bater? Vai dar um soquinho assim, ó. Ele não deixa o... A farinha grudar, entendeu? E dá um soquinho assim, não coisa. Depois de eu sofrer, eu faço tudo, ó. Olha, sempre ficam as coisinhas agarradinhas na parede do copo do liquidificador. Então é bom antes de tirar tudo, ir com a colher assim, dando aquela empurradinha, pra ter certeza que soltou tudo. Dá mais uma batida e vai estar pronto. Feito todo esse processo, agora é simples. É só você jogar a massa aqui na bandeja. A metade, né? A metade da massa. Eu não unto a forma, porque a massa, como tem óleo, tem sei lá o quê, não agarra, não. Não unto. Resumindo. Depois que você colocou a massa aqui embaixo, né? Um pouquinho da massa. Você vai colocar o recheio. Esse é o recheio ideal pra torta, ó. Não tá muito molhado, mas também não pode estar muito seco. Tem que ter um molho assim, desse jeito. Enfim, coloquei aqui frango desfiado, milho, ervilha, azeitona preta e palmito. Tudo feito na minha panela, que é a Everstone, que não agarra nada. Quando o chope um dia vai ter que me pagar por essa propaganda. Bom, aqui já tá todo o recheio em cima da massa. Você vai fazer o quê? Pegar aquele resto de massa que tá aqui no liquidificador e jogar por cima. É muito simples, né, gente? Prontinho. Agora a gente vai colar lá pro forno. E quando ela estiver assada, eu mostro pra vocês como ficou. E mostro pra vocês eu comendo e fazendo cara de que luxo. Bora lá ver como ficou, gente? Olha que linda está a torta. Agora a gente já pode desligar o fogo. E é isso, ó. Ficou perfeita. Ficou linda, 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 ó. Preta atenção, gente, como é fácil de cortar, ó. Super macia. Ó. Agora vamos ver se agarrou. Porque eu falei que não agarra, né? Vamos ver se ela vai queimar meu filme. Ah, não agarrou muito sim, vai. Vamos ver aqui, ó. Tá assada por dentro e por fora. Ó. Vocês querem ver minha cara de provando, né? Então vamos lá. A massa ficou bem gostosa, macia, bem assadinha. Vamos ver o sabor. Só pra pra não queimar a língua. Nem a boca porque tá fumaçando, ó. Tá bom, mas tá quente. Tá bom, mas tá quente.